Hoje é dia de variedade e por que não experimentar o X-Tudo de melhor e pior avaliação do aplicativo? Campaninha, tô com ela. Já chegaram. Chegaram os nossos X-Tudos. Como é que se fala aí na sua cidade? Aqui no Rio de Janeiro se fala Podrão. É, na verdade tem X-Tudo Gourmet, né, agora. X-Tudo Gourmet? X-Tudo é que vem tudo dentro, mas existia a categoria Podrão e Sanduíche Gourmet. Mas não é artesanal que fala? É, porque tem os Zamburgui Fru Fru agora, né, não é aquele Podrão, né, antigamente só tinha, né. Eu particularmente amo o Podrão com aquelas carnes industriais. Com tudo dentro. Com tudo dentro. Vamos lá, gente, então vamos lá. Você pega a sua sacola, eu pego a minha sacola e a gente vai avaliar as embalagens. O bem avaliado e o mais mal avaliado do aplicativo. Qual que é o mais bem avaliado e o pior avaliado do aplicativo? Qual será? Bom, vamos abrir. Hum, esse aqui já veio cheio de molho. Eita, Lelê. Vem até com o saco em volta pra segurar o recheio, bem raiz. Ah, é assim que eu gosto, gente. Ó, idêntico, são gêmeos. Não, nossa, esse aqui veio com os furos. Esse aqui não. Antigamente você ia pra Nath, o que você fazia? Podrão. Vamos mostrar de pertinho pra vocês irem avaliando, porque assim, tá tudo muito igual agora, não dá pra saber qual é o pior e o melhor avaliado. Realmente. Ó, gente, vamos avaliar agora. Ó, esse aqui veio fechadinho. Uau. E esse aqui, que isso, Diego? Quatro ovos de codorna. E, E. Caraca. Esse é raiz. Pelo jeito arrumadinho, acho que já dá pra saber qual é o mais bem avaliado e o mais mal avaliado, será? Eu também não sei porque o Diego que pediu, então eu acho o pior avaliado é esse e esse é o melhor avaliado. Por quê? Por quê? Esse aqui parece ser mais recheado. Esse aqui parece ser melhor, mas aí é que tá, entra aquela parada gourmetizada, não sei o que, tá, 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 que aí de repente sobe as estrelas. A carne também tá com uma cor estranha. Tá industrializada, eu gosto. Vamos tirar eles da embalagem mesmo e pôr no pratinho e mostrar de perto. Então. Caraca, o outro é maior, hein? Bom, Marcela, fala pra eles qual é o mais bem avaliado e o menos avaliado. O com a nota maior no aplicativo é esse. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo o X-Tudo. E olha aqui atrás como é que fica legal. Vou mostrar pra vocês de perto. Esse saquinho é pra segurar a batata palha que cai, o molho que cai e tudo. Ah, e depois você chupa o saquinho? Não. Eu chupo. Mas eu pego a batata palha que cai com o molho e como? Ah, não, eu chupo, eu fico... Eu pego com a mão. Com as gorduras todas ali, que é de chupo, estarda e tudo. Você não chupa, você pega e come. É, porque a chupa parece ser... Não, é quase... Não, entendeu? Menção honrosa, tá? O mais bem avaliado, ele pode ser menor, mas ele é 4.9 com 70 avaliações. Isso é muito difícil no iFood. Às vezes o 4.9 não é por causa do X-Tudo deles, mas a gente tá comparando o X-Tudo deles. E o menos bem avaliado é 3. Só que ele tem poucas avaliações. Então a gente, pra ser justo aqui, se a gente achar que vale mais do que 3, a gente vai dar um up e vai falar, né? É, ué, a gente tá aqui pra isso. Então vamos avaliar como, Diego? Em termos de volume de fome, eu acho que esse aqui pode alimentar mais já. Só na aparência, pra mim, esse aqui tem mais cara de bodrão do que esse. De X-Tudo, né? Esse do que esse. De X-Tudo, é verdade. Esse aqui vai dar pra gente cortar de boa pra mostrar o meio, mas... Esse aqui não, vai ter que ser assim mesmo. Vai cair tudo. Vamos lá, Marcela, corta o mais bem avaliado. Trouxe logo, Diego, que a gente vai se lambuzar. Esse aqui veio bem molhado, Diego. Pega a sua parte. Mas eu já vi um defeito nele. Eu já sei. O Diego odeia coisa molhada e que vem de estronchão. Eu acho que se é pra pôr alface, tem que pôr um americano, porque olha só... Esse murcha, né? No devido, ele murchou demais. Aí ficou feio, sabe? A carne também não é lá essas coisas, não, viu? Não, gente, a carne é industrial. Pois é. Ó, vem ovo, carne industrializada, molho especial, bacon? Isso aqui é bacon? Isso aqui é bacon, tomate e alface. É. E pão, pão normal. E esse aqui é R$19,90. Vamos ver se vale? Vamos ver. Ó, vem bem molhado. Você gosta de molhado? Gosto. Só não gosto do alface murcha, assim. Ah, vem cebola também aqui. É. Então esse aqui é R$19,90 e vamos avaliar pra saber se realmente vale isso. É gostoso. O molho é muito bom. É molho especial, tipo do Big Mac, né? Tipo um Billy Jack. O alface murcha não me apeteceu. Você sabe que eu sou estranha. Eu gosto, às vezes, de comer alface murcha. Gostoso. Mas eu acho que não parece um chistudo. E é pequeno. É. É o preço que é. É pequeno, porque a gente sempre acha que um chistudo é grandão. É. É gostoso, mas é pequeno pro preço que é. E a carne me decepcionou um pouco, porque na foto do iFood tava assim, ó. Na foto tava lindo. Já o outro não. O outro tava igual, tá aqui. Agora eu vou te falar, bom, mas pequeno. Também achei pequeno. Eu espero um desse tamanho, gente. Agora vamos falar desse. R$13,00. Chistudo raiz, tá? Porque vem tudo que tem direito. Ovo, bacon. E não veio um ovo, só veio quatro. O ovo é normal. Ah, é o de codona, não veio o normal também, não? De demora, tem um ovo aí. Cara, veio o ovo também. É. Ovo, bacon. Ovo de codona aqui no Rio, o pessoal bota um ovo de codona no podão. Queijo ralado, batata palha. Tinha até uva passa e milho. Só que a gente tirou, porque ia ficar muito diferente do outro. E eu não gosto também. Eu não gosto de uva passa, mas eu não gosto. Minha mãe e minha irmã adoram cachorro quente com uva passa. A gente tirou. Então esse nitidamente é o podrão clássico carioca. Conta pra gente como é que é o chistudo raiz da cidade de vocês. Veio uma carne, era uma carne mesmo? Era uma carne, esse é dois. Duas carnes, não tem isso? Tá mais barato duas carnes. Se a outra carne é industrial... Essa também é. É o sonho de consumo de todo mundo que venha quatro ovos de codona. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A gente sempre fala assim pro cara do podrão. Ai, pô, bota mais um ovinho aí, por favor, por favor. E ovo de codona é progizivo. Vamos lá, vamos mostrar... É que até agora eu não mostrei essa partezinha aqui pra vocês, que eu gosto. Olha, gente, quanto recheio aqui atrás. Sério, olha aqui. Ai, eu adoro. Eu acho que eu sou dispensado e o tomate. Eu também, porque ele é meio esverdeado, mas tudo bem, eu como. Tá bonito e tá o clássico podrão. Eu tô com uma medo de ser ruim, sabe qual é? Porque é pela nota, né? O alface dele pelo menos tá negócio. Alface melhor que o outro, não murchado. Eu vou partir o meio, o que você acha? Pode ser, eu acho que você vai cagar tudo. Ah, mas pra mostrar. Vocês veem que a Marcela nunca parte no meio certinho, por que será? Olha, Diego, que lindo. É bonito, hein? Caramba. Olha, bacon, presunto, o outro não veio presunto. Ih, tem ovo a passa. Ovo. Não, isso aqui é bacon. É bacon, ó. Ah, show. Duas carnes. Duas carnes, ovo, tomate, ovo. Deixa eu falar só de visualmente, eu já gostei mais que o outro. Vamos ver o sabor. Olha, eu vou te dar o maior, mas eu quero o saquinho. Pode ficar com o saquinho. E eu vou te dar o tomate também, que você não gostou. Eba, tchau. Eu acho, pela aparência, que a maionese não é gostosa. Vamos ver. Você não quer do pão de vodicador, não? Eu quero, me dá. Toma um. Você não me quer muita frugizico? Ó, dois, três. Vem azeitona. Era azeitona aquilo, não era uva passa. Nem bacon. Eu tô sentindo como se eu estivesse comendo um podrão na rua. Isso aqui, cara, depois de uma noitada ou então de um barzinho que você bebeu bastante, tá com aquela fome, é a melhor coisa. Vem uva passa. A safada da uva passa. Nossa. Eu achei a safada. Cara, é de lambuzar. Gente, veio só no meu pedaço aqui até agora umas quatro azeitonas. O meu também é inteira. Com caroto. Esse é o tamanho que eu esperava do outro, R$19,00. O de R$13,00 tá ótimo. Eu só não gostei muito dos molhos. Eu acho que só uma maionese e uma mostarda já faz bonito. O molho do outro era melhor, mas tem tanta coisa, presunto, bacon, carne, que o molho não é o mais importante do desse sanduíche. Ele continua gostoso. Eu tenho o veredito, já tenho tudo, já. Eu também, deixa eu terminar. Cara, você caga muito, cara. Olha isso. Bom, eu não sei se o meu veredito vai ser igual ao seu, mas... Eu acho que não. Todo vídeo de melhor e pior, a gente escuta nos comentários. Ah, é injusto. Vocês sempre vão falar que o melhor avaliado é melhor. Aí o pior avaliado vai ser sempre pior. Cara, na minha opinião, nesse vídeo, o pior avaliado é melhor do que o melhor avaliado. Por diversos fatores. Tamanho, o preço, só o molho, que o outro é melhor. Alface, murcha do outro, não me agradou. Então, eu preferi o outro, que eu me senti comendo um podrão na rua mesmo. Não tem que ser chique, não tem que ser nada. É xistudo. Não, não tem que ser chique mesmo, não. É, é um xistudo. Você quer um xistudo, você quer um sanduíche tipo esse aqui. Esse era duas carnes, o outro era uma. O outro R$19,90 com uma carne e esse R$13,00 com duas. Então, na minha opinião, o pior avaliado é melhor do que o melhor avaliado. Pra mim, o outro tava mais saboroso. Mas esse também tava gostoso. Tinha tudo que é realmente a cara do xistudo. A verdade é que eu não sei se é a nossa diferença de tamanho. Mas o outro não ia me deixar satisfeito. O outro não ia me deixar satisfeito, também não. Esse me deixa satisfeito. Esse me deixa satisfeita. Só que... Satisfeito também. A única coisa que eu pediria... Não bota molho, por favor. Bota sachê de ketchup com ostras de maionese. Ou então eu boto aqui em casa maionese e acabou. O propósito aqui é comparar um com o outro. E aí? Tipo, qual que você pediria de novo? Cara, os dois. Os dois eu pediria de novo. Eu não pediria de novo primeiro. Só que o restaurante é uma das maiores notas do iFood. E muitas avaliações. Então ele deve ter muitas outras opções. Então eu talvez pediria um outro. Uma outra coisa dele. Que tem inclusive umas opções interessantes. E como eu a gente falou no início do vídeo. Como o mal avaliado tem poucas avaliações. Ele tem nota 3. Que é uma nota muito ruim no iFood. A gente vai estar aqui falando pra vocês. O nome do restaurante é Scooby. E é muito bom. Tá? É de clássica barraquinha de rua. Não vale essa nota. É mais do que isso. Então se vocês tiverem interesse. Se quiserem pedir. Dá uma nota boa. Eu acho que o restaurante merece. Porque aqui o Scooby está no paredão. Igual no BBB. Canal Raiz. Assim como o X Tudo Raiz. É assim. Acala a bateria da câmera. Agora com você. Momento sincero. Qual é a nota que você dá. E escreve um comentário pro restaurante. Com a nota mais alta. 4. 13,5. 4. 4. Nota 4. Estrelinha você deu 4. 4 estrelinha. Comentário. Pô amigo. Você me perdeu na alface murcha. Ou então assim. Carne industrial eu até aceito. Mas manda duas. Agora. Paro de pior avaliação. Manda suas estrelas. E o comentário. 4,5 estrelas. O comentário é. Você merece mais nessa vida. A sua nota está muito baixa. Mas maneira nas azeitonas. Eu mandaria essa. Minha esposa ia amar o sanduíche. Se você tivesse usado no molho Billy Jack. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E. Adeus. Tchau. 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 Tchau.